A igreja que é a nossa sala da Conceição, a segunda igreja mais antiga do Brasil, a primeira de Garassum, Santo Corno e Damião, e ali tem a seteira, onde botava as armas para atirar antigamente, porque essa igreja que servia como forte dos portugueses contra os holandeses, antigamente. E aqui tem um arco de cruzeiro também, que dividia a capela mó e a capela interna. A capela mó ficava os dois dirigentes, batete pra cima, a capela interna ficava os pobres, batete pra baixo. E aqui tem a pirabatismal, que foi feita de uma pedra só, esculpida pelos escravos, que foi feita de pedra calcária. E essas partes aqui, ó, de cima foram feitas, deixaram para mostrar como ela foi feita. Foi feita de óleo de baleia, argamassa, pedra sabante, pedra calcária. Eles tiravam o óleo da baleia antigamente, pra dar a liga, porque não tinha cimento. O padrinho já quer andar, havia uma gaveta dessa criança, e eu vi que foi feita de lá, porque antigamente não tinha ferro de passar, nem de gomar. Ela deixava esticada. Ela foi esculpida pelos escravos, essa talha aqui. O estilo dela é estilo ropopó. Ela se chamava Ilha do Amor. É, aliás. Ilha do Amor se chamava, antigamente. Ilha do Amor se chamava, antigamente. Ilha do Amor se chamava, antigamente. E aí O que é agora? O que é a Ação? O que é o que é? Obrigado.